Alecrim Que me disse assim que a fã do campo é um alecrim Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a fã do campo é um alecrim Foi meu amor que me disse assim que a fã do campo é um alecrim Foi meu amor que me disse assim que a fã do campo é um alecrim